Olá, meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, no vídeo de hoje eu trago um unboxing e primeiras impressões de vários lançamentos da casa In The Box Perfumes. Eu estava bem curioso para conhecer esses lançamentos. Felizmente eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês nesse vídeo, esse unboxing, as minhas primeiras impressões. Queria aproveitar e mandar um forte abraço para o Felipe Russo, toda a equipe da In The Box, pelo carinho, pela confiança aqui no canal André Nogueira. E vocês podem adquirir todos esses lançamentos da In The Box e outros perfumes, cremes perfumados, lá no site deles é www.intheboxperfumes.com.br Mas fiquem ligados em relação à questão de entregas, aos prazos, né, prazos, condições de envio. Dá uma olhadinha lá no banner antes de você finalizar a compra. Assim você faz a sua compra e já tem mais ou menos uma noção de quanto tempo que você vai demorar para receber esse perfume ou esses perfumes na sua casa. Tá aqui a caixa, uma caixa bem grande. Vieram aí, se eu não me engano, em sete perfumes. Eu vou deslacrar aqui junto com vocês e mostrar esses perfumes que eu recebi lá da In The Box. Gente, conforme eu falei agora no começo do vídeo, mega curioso para conhecer, desde a época do lançamento do Red Salsa até os outros que foram surgindo. Eu super curioso. Bom, como vocês podem ver, ó, tá aqui, muito bem embalado. Realmente são, isso mesmo, sete perfumes da casa In The Box. Olha esses daqui, não consigo nem enquadrar todos eles no vídeo. Vou retirar aqui o celofan, o plástico bolha para mostrar para vocês, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, deslacrar todos esses perfumes e compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre esses perfumes. Como vocês podem ver aqui, as caixas mais escuras, né, num tom cinza, grafite, são os perfumes considerados masculinos e esses mais claros são os perfumes considerados femininos. Tá bom? Já, já eu compartilho com vocês. Bom, gente, já deslacrei aqui todos os perfumes, já rompi aqui o selo que fica, o lacre no alto aqui da caixa. Não sei se vai ser possível focar. E agora eu vou compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões desse vídeo de unboxing com todos os lançamentos, os últimos lançamentos da casa In The Box Perfumes. Bom, o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Red Salsa. É a inspiração olfativa do Chirous Rouge, da casa Givenchy. Ele é um oriental fougé, tá? Eu vou borrifar aqui e mostrar para vocês. A primeira borrifada, ela falha um pouquinho, né, tendo em vista que o perfume está novo. Acabei de deslacrar e quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Pronto, agora sim. Nossa, gente, tem abertura com um toque levemente cítrico. Eu sinto nesse perfume logo em seguida, coisa assim de segundos, eu já começo a sentir a nota de cactos. Tem também um certo toque, eu diria que levemente apimentado. Gente, esse é um perfume muito sedutor. Um dos lançamentos aí que promete. Eu tenho o Chirous Rouge na minha coleção. Então, com certeza, eu vou estar usando esse perfume e depois compartilhar com todos vocês as minhas melhores impressões. Mas essa primeira, essas primeiras notas, essa abertura já me impressionou bastante. Bom, mostrando um outro perfume lançamento também da In The Box. É o Angelique, ou Angelique, que tem como inspiração olfativa o Angel Muse, da casa Mugler. Ele é um oriental feminino. Gente, pelo que eu andei vendo sobre esse perfume, deixa eu tirar aqui, ele é ótimo para encontros românticos. Olha aqui, uma belíssima coloração, né, do líquido desse perfume, bem bacana. Vou borrifar aqui e compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões. Bom, nessa abertura eu posso dizer que ele tem a nota de toranja. Tem também pimenta, se eu não me engano, pimenta rosa. Logo depois eu já sinto nesse perfume, eu diria que nessa abertura já vem, logo depois dessa coisa um pouco, como eu posso dizer, levemente cítrica, apimentada, eu já sinto nesse perfume uma certa, eu diria que cremosidade. Algo que me remete, se eu não me engano, não tenho certeza, não cheguei a ver as notas da pirâmide olfativa. Acabei de receber e estou compartilhando agora aqui com vocês. Mas eu diria que tem algo que me remete a avelã, alguma coisa do tipo. Um perfume, eu diria que é bem sensual, ótimo mesmo, para encontros. Eu vou testar e depois compartilhar com vocês minhas impressões, não somente aqui no canal André Nogueira, como também lá no meu Instagram, no feed, nos stories, é arroba André Nogueira. Se você ainda não me segue, não me acompanha lá, me segue lá no Instagram, que tudo que eu publico, que eu posto aqui no canal no YouTube, passa primeiro pelo meu Instagram. Bom, esse daqui é o Intensity. Vou mostrar aqui para vocês. O frasco é padrão, ainda é boxe, o que muda de um frasco para o outro é apenas a coloração do rótulo. Os considerados masculinos, ele vem nesse tom cinza e aqui nesse tom mais claro, como se fosse um beige ou algo do tipo. Esse é o Intensity, vou borrifar aqui na fitinha olfativa. Gente, esse daqui remete diretamente e muito nessa abertura. Ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Dior Home Intense, da casa Dior. Ele abre com uma nota de lavanda, diria que bem interessante, mas assim, isso dura pouquíssimo tempo. Logo depois eu já sinto outras notas também, como a Iris, a Iris muito presente. Ela é característica no perfume da casa Dior e também nesse perfume, uma vez que ele é a inspiração olfativa do Dior Home Intense. Então, a Iris também bem presente, eu sinto um toque frutado, provavelmente a nota de pera. Então, assim como os outros perfumes apresentados, eu também vou testar esse perfume e depois compartilhar com vocês minhas melhores impressões, compartilhar vídeo com resenha completa, comparativos. Eu também tenho o Dior Home Intense na minha coleção, então vai ser bem bacana poder compartilhar com vocês, lado a lado, um pouco do Intense e do Dior Home Intense. Passando agora para o próximo lançamento, um lançamento que eu estava muito curioso para conhecer. Esse daqui é o Tersus, inspiração olfativa, Y, né, o Y, da EDP, da casa Yves Saint Laurent. Ele é um aromático fougé, deixa eu abrir aqui, para compartilhar com vocês essas minhas primeiras impressões. Vou rifar aqui. Bom, poder compartilhar um pouco com vocês dessas primeiras impressões. Gente, um aroma bem agradável nessa abertura. Eu já tive a oportunidade de experimentar, em viagem que eu fiz, o perfume da Yves Saint Laurent. Experimentei também em loja física, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E bem parecida essa abertura mesmo. Abre com a bergamota, algo frutado, além da bergamota, se eu não me engano, é a nota de maçã. Um perfume que tem um frescor bem bacana nessa abertura. Um toque especiado, se eu não me engano, da nota de gengibre ou noz moscada, alguma coisa do tipo. Logo em seguida, eu já sinto nesse perfume um toque aromático de salve, uma nota de salve. É muito gostosa, muito bem trabalhada. Gente, eu estou simplesmente apaixonado por esse perfume. Já compartilhei três. Esse é o quarto perfume nesse vídeo de unbox. E eu posso dizer que esse daqui, pelo menos nessas primeiras impressões, é um dos que mais me agradou. Gente, que aroma viciante. Que aroma incrível. Essa sálvia, ela deu um toque muito bacana ao perfume. E com certeza, fiquem ligados no canal André Nogueira, no meu Instagram, arroba André Nogueira. Que depois eu vou compartilhar todos os detalhes, pirâmide olfativa, desempenho, desse que foi o Tersos Parfum. Também da casa ainda é box. Passando agora para um lançamento. Na verdade, não é bem lançamento, né? Eu estou usando a palavra lançamento, mas para ser sincera, é uma reformulação. Esse é o Valente Intenso da casa In The Box Perfumes também. Ele é o contratipo ou inspiração olfativa do Valentino Omo Intense. Inclusive com resenha completa aqui no canal. Um perfume delicioso da casa Valentino. Infelizmente, eu tenho poucas oportunidades de usar o Valentino Omo Intense aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porque aqui, até mesmo no inverno, costuma fazer bastante calor. Um tempo quente, seco. De qualquer forma, eu vou aproveitar as oportunidades que surgirem aqui na cidade. Para que eu possa também testar esse perfume. Esse é o Valente Intenso. Uma coloração bem bacana também. Deixa eu borrifar aqui na fitinha olfativa. Gente. Eu sinto algo que me remete ao Valentino Omo Intense. Mas eu diria que essa abertura está menos pesada. Menos carregada, se é que eu posso dizer assim. É como se fosse um Valentino Omo Intense. Sendo que mais agradável. Confesso que a abertura daquele perfume é bem forte. Meio que me incomodou um pouco. E essa daqui me trouxe uma boa impressão. Essa é a reformulação. Essa abertura. Eu tive na oportunidade o outro contratipo da In The Box. E eu confesso que além dessa abertura ter me agradado mais. Ela é mais similar ao Valentino. Sendo que eu diria que um pouco mais suave. Pelo menos nessa minha primeira impressão. Tá? Gente. Ele abre levemente cítrico, aromático. Mas isso dura poucos segundos. Mal borrifei na fitinha olfativa. Já comecei a perceber mesmo a nota de tangerina. Sálvia. Uma vibe levemente. Nada enjoativo. Nada também comparando ao Dior Home. Mas uma vibe levemente atalcada. Perfume bem interessante. Eu espero ter aí oportunidade de usar. E depois compartilhar com vocês. Todas as minhas impressões. Numa resenha completa. Esse foi o Valente. Intenso. Passando agora para mais um lançamento. Sendo que agora considerado feminino. Um perfume que eu estou bastante curioso. Porque essa versão masculina do importado. Eu gosto demais. Eu estou falando... Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou falando do Blues Light. Inspiração olfativa. O Light Blue Intense. De Dolce & Gabbana. Sendo que a versão feminina. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá aqui, ó. Bom. Vou rifar. Nossa. Perfume. Um floralzinho bem gostoso. Um floral frutal. Diria que delicioso. Gente. Para vocês aí que estão... Vocês mulheres que acompanham o canal André Nogueira. Ou mesmo homens que curtem perfumes com essa pegada. Por que não? Gente. Para mim perfume não tem gênero. Normalmente eles são considerados. Ou ditos masculinos e femininos. Mas para mim não tem essa coisa de gênero. Se você gosta do perfume. Testa na pele. Se sente bem. O aroma é agradável. É um perfume que te faz sentir bem. Por que não? Então eu sugiro. Mesmo vocês. Homens e tal. Que experimentem. Que conheçam esse Blues Light. Gente. Floralzinho bem gostoso. Abre cítrico. Abre frutado. Perfume que parece ser. Nesse primeiro momento. Nessas primeiras borrifadas. Um perfume eu diria que. Bem refrescante. Logo depois eu já percebo nesse perfume. Vibes levemente amadeiradas. Um toquezinho almiscarado. Bem gostoso. Eu adoro a nota de almisca. Ela dá um. Como eu posso dizer. Um toque bem diferenciado. Bem gostoso aos perfumes. Eu gosto bastante. De nota. De perfumes com almisca. Gente. Apesar de ser considerado feminino. Na minha opinião. Agora. Já após esses primeiros 30 segundos. Um minuto. Eu considero esse perfume. Extremamente compartilhável. Muito gostoso. Vale muito a pena. Vocês conhecerem. O Blues Light. Peço desculpas aí. Pela. Pela pronúncia. Mas o que vale mesmo. É eu compartilhar com vocês. Um pouco. Dessas minhas primeiras impressões. Dessa minha paixão. Por perfumes. Bom gente. E por último. E não menos importante. Mais um super lançamento. Um lançamento aí. Muito aguardado. Muito pedido. Por todos os apaixonados. Por perfumes. Felizmente. A In The Box. Nos atendeu. The Barbarian. The Barbarian. Não sei se vai ser possível aqui focar. Esse The Barbarian. É a inspiração olfativa. Do Creed Viking. Tá. Da casa Creed. Um perfume de nicho. Super caro. Esse daqui. Um contratipo. Ele custa uma fração do preço. E o bacana. O carinho. Do pessoal da In The Box. Eu particularmente. Infelizmente. Ainda não tive oportunidade. De ter o perfume Viking. Da Creed. Na minha coleção. Então. Eu recebi. Um decã. Juntamente. Com esse contratipo. Para que eu possa. Futuramente. Quando eu for compartilhar. A resenha com vocês. Compartilhar. As minhas impressões. Fazer comparações. O pessoal sempre pergunta. Em termos de similaridade. Eu já tive a oportunidade. De conhecer. O Viking Creed. Mas infelizmente. Conforme eu falei. Ainda não pude. Adquirir. E ter esse perfume. Na minha coleção. Tá aqui. The Barbarian. Vou borrifar. Bom gente. Isso eu não vou borrifar. Na fitinha olfativa não. Vou borrifar direto. Na pele. Eu tava bem. Curioso. Pra. Pra conhecer. Esse perfume. Gente. Perfume delicioso. Super lançamento. Conforme eu falei. Ele abre fresco. Mas é um fresco. Diferente. Uma vibe. Fresca. Tem um toquezinho cítrico. Uma vibe. Levemente apimentada. Também. Não é fresco. Como. O anterior. Que eu apresentei aqui. Ou outros perfumes. Da própria In The Box. Que eu falo assim. Puxa. A abertura é bem cítrica. Bem fresca. Sim. Ele abre fresco. Mas é um fresco diferente. Eu diria. Um. Um fresco. Com uma vibe aí. Apimentada. Sinto também. Alguma coisa. Como se fosse. Nota de hortelã. Tá. Um ar. Mentolado. Gente. É um perfume. Que tem vibes também. Eu diria que. Amadeiradas. Nesse primeiro momento. Aqui. Nesses primeiros. Trinta segundos. Nessa abertura do perfume. Eu sinto que é um perfume. Que tem uma pegada. Eu diria que. Como eu posso dizer. Uma pegada. Barbershop. Alguma coisa do tipo. Por essa abertura. Eu já percebo. Que é um aroma exclusivo. Um aroma diferenciado. Eu já percebi. Que se trata de um perfume. Na minha opinião. Um pouco mais complexo. Então assim. Eu vou testar bastante. Para que eu possa compartilhar com vocês. A resenha completa. Não só apresentar notas. Questão de desempenho. Mas falar um pouco. Da evolução. Esse perfume. Nessa abertura. Bem diferente. De tudo. De muitos perfumes. Que eu conheço. Que eu tenho na minha coleção. Gente. Por essa abertura. Me parece ser um perfume. Que tem algo de moderno. Mas também tem uma pegada. Também. Old school. Um perfume que passa uma certa vibe. De masculinidade. De virilidade. Bem bacana. Esse que foi o. The Barbarian. Da casa. In the box. Perfumes. Bom gente. Por hoje é isso. Esse foi o meu vídeo de unboxing. E primeiras impressões. Desses sete lançamentos. Ou melhor dizendo. Desses seis lançamentos. E uma reformulação. De perfume. Da casa. In the box. Espero que vocês. Tenham gostado. Peço desculpas aí. Pelo vídeo. Ter ficado um pouco longo. Mas eu quis abrir essa caixa. Junto com vocês. Eu estava bastante curioso. Desde o lançamento do Red Salsa. Que é uma inspiração. Do Chirus Rouge. A In the box acabou juntando. Vários perfumes. Os lançamentos que foram surgindo. E me mandou todos eles de uma vez. Estou bem satisfeito. Bem feliz. De ter tido a oportunidade. De satisfazer essa minha curiosidade inicial. E dividir as minhas primeiras impressões. Podem ter certeza. Que eu vou compartilhar resenhas completas. Aqui no canal André Nogueira. Fazer comentários. Postagens. Também lá no meu Instagram. Arroba André Nogueira. Bom. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.